E agora a gente vai falar com a Ana Raquel, ela é a coordenadora de imunização do município de Goianésia, falando da quantidade de vacina para essa semana. Inclusive ontem, 2.400 doses de vacina, mais de 2.400 doses. Põe na tela para falar da programação, como está sendo feita a vacinação aqui em Goianésia essa semana. Na tela. Hoje nós temos 2.440 doses para estar vacinando os idosos na faixa etária de 73 anos assim. E você acha que é o suficiente para vacinar essa faixa etária? Então, assim, nós vamos ver como é que vai ser o andamento, mas eu creio que já vai dar para adiantar bastante nessa questão de faixa etária. E as pessoas vieram mais cedo para cá, mas está fluindo bem, né? Tá, graças a Deus. A equipe já está toda preparada, vieram já de madrugada para a questão de organizar fila, distribuir senha. Então está fluindo bem. E até que horas vai a vacina se não acabar? Nós vamos ficar aqui até 5 horas ou até que dure as 12. Sem intervalo para alguns. Bom trabalho e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Tá, então. Quando a gente tem que elogiar, a gente elogia, né? As vacinas estão chegando. E como a gente fica? A gente fica indignado com esse presidente, com esse governo nosso do estado de Goiás. Pegou quase 30 bilhões e não fez uma solução correta. Não montou o hospital de campanha aqui em Goianésia, por exemplo. E outros. Tinha que tomar algumas providências. Não tomou e agora está esse caos. É família perdendo, ente querido. É a gente perdendo. Ontem eu perdi meu cunhado. Em dezembro eu perdi minha avó. E assim a gente tem que tomar cuidado. Só que eu te falo, só quem passa por isso, meu amigo, só quem passa por isso, sabe o quanto é dolorido, o quanto é humilhante você não poder nem despedir direito de seu ente querido. Então, fica aí a nossa indignação com o presidente, com o governador, com os nossos políticos em relação a essa questão do combate ao coronavírus. Pegaram milhões e milhões aqui em Goianésia mesmo. No ano passado, milhões e milhões e nada foi feito. E agora a gente está pagando o pato, perdendo entes queridos em relação a essa doença.